Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basilo e agradeço muito a vossa presença aqui como sempre no meu vídeo E está naquela altura do ano, é o maior pay per view da TNA Sim, meus senhores, está na altura do Bound for Glory É verdade e devo dizer que isto para mim em especial é um pay per view que tem algum significado Porque afinal de contas foi exatamente há um ano, no ano passado, no último Bound for Glory de 2012 Que eu comecei a acompanhar TNA semanalmente Ora bem, isto quer dizer que é um ponto de viragem para mim, faz hoje, hoje não, fará no Bound for Glory um ano Eu comecei a ver TNA, por isso é interessante ver como as coisas mudaram desde o ano passado e agora E devo dizer, eu vi o Bound for Glory do ano passado e comparando com este Eu tenho muito mais fé que este seja um evento muito melhor Apesar de todos os problemas que a TNA tem passado e de ter deixado de estar na Impact Zone e passar a ir Prontos, on the road Tirando todas estas variantes vamos concentrar-nos no pay per view e assim Pay per view que vai ser em San Diego, California, na Vieja Serena Que a TNA faz tanta promoção ao pay per view que esta porra já me ficou engravada na cabeça Mas bem, vamos entrar já nos combates Primeiro que tudo temos o pre-show e temos um gauntlet match Este pre-show que vai dar na Spike TV Daniels e Kazarian, Bad Influence Contra Joseph Park e Eric Young Contra Chavo Guerreiro e Hernández Contra Robbie e Jesse Goddard The Bromance Que ganharam no último Impact a vantagem de serem os últimos a entrar nesta gauntlet Neste gauntlet tag team match É assim Eu acho que este combate vai ser importante porque Uma destas equipas vai tirar os títulos aos atuais campeões Storm and Gunner Por isso Eu gostava muito Eu gostava muito Que fosse Daniels e Kazarian A ganharem este gauntlet match E Efetivamente a entrarem no pay per view Porque isso quer dizer que os íamos ver duas vezes na mesma noite O que é sempre bom E lutar e possivelmente ganhar os títulos de tag team No entanto Depende também um pouco da ordem de entrada Ora bem Já sabemos que Robbie e Jesse vão ser os últimos a entrar Por isso Dependendo de quem forem as duas equipas começarem E Prontos a partir desta altura já sabemos a ordem de entrada completa Mas Eu sou capaz mesmo de dizer que Joseph Park e Eric Young São capazes de De roubar este combate Muito provavelmente Gostava que fossem os bad influences a avançar para o pay per view No entanto E apesar de Mesmo que não ganhem Eles vão aparecer no pay per view de alguma maneira Nem que seja ajudar O Bobby Roode no combate dele contra o Kurt Angle Por isso Eu vou dizer Joseph Park e Eric Young A avançarem para o Bound for Glory Para uma oportunidade pelos títulos de tag team Agora Entrando no pay per view em si Ultimate X Com o título da X Division em jogo Jeff Hardy contra Chris Saban Contra Austin Aries Contra Samoa Joe Contra Manic Uau Eu tenho muita fé Que este combate possa roubar completamente o pay per view Porque para já É Ultimate X Depois Tem Austin Aries Tem o Samoa Joe Tem o Manic Tem o Chris Saban Sim o Jeff Hardy também lá está Também não lhe tiro nenhum mérito O grupo de estrelas que está envolvido neste combate Faz com que isto não seja maior O título está em jogo X Division title Que espero bem que a partir de agora ganhe ainda mais destaque Apesar de para ser honesto Não gosto muito do Cinto Gostava mais do antigo Para um vencedor É assim Acho muito difícil Sinceramente acho muito difícil O Manic sair de lá com o título Seria uma grande mostra de fé O Manic sair vencedor deste combate Sinceramente Por isso E não querendo azedar aqui Um regresso do Jeff Hardy à X Division Eu posso Eu posso até dizer que é Bah Austin Aries Por que não Ir ao Bound for Glory E ganhar o X Division title Acho que é uma possibilidade Muito Muito real Não tirando nada Samoa Joe Mas acho que ele tem mais que se preocupar Com as situações da Main Event Mafia Chris Saban Que virou Hill recentemente E Prontos Olha Virou Hill Não sabemos exatamente porquê Geralmente as pessoas viram Hill Quando ganham títulos Não é quando perdem Mas pronto Não querem dizer que isso nunca aconteceu Não é Mas Também não vejo Chris Saban A ceder este combate vencedor E Jeff Hardy Para que é dar-lhe o título Não é uma razão Que ele não mereça Mas para que Acho que o título vai muito melhor Para Austin Aries Por isso Eu vou colocar Austin Aries Como vencedor Do Ultimate X A seguir TNA Tag Team Championship Match O que eu considero que seja Os vencedores do pre-show Joseph Park e Eric Young Contra Gunner e James Storm Os atuais campeões Ora bem Este combate eu posso estar aqui A prever isto completamente mal Porque pode nem ser O Joseph Park e Eric Young A efetivamente ganharem o Gauntlet Match E avançarem para O combate no Tag Team Mas Mesmo Que Não digo que Caso Qualquer equipa Vai ganhar os títulos Não Por exemplo Eu não acredito que o Robbie E o Jesse Vão ganhar a Gauntlet Mas por exemplo Se um Thiago Guerreiro E um Hernandez Ganharem Ou se uns Bad Influence Ganharem a Gauntlet Eu acredito sinceramente Que os campeões Vão ficar sem os títulos hoje Porque Têm andado um pouco Ofuscados Não têm feito grande coisa Tem sido um pouco Ah Os campeões estão ali Não têm destaque nenhum Eu acho que Já serviram Para o que eles eram Que era pronto Segurem aí os títulos Durante uns mesitos E a gente já os vai buscar Acho que está na altura De tirar os títulos Dos campeões Porque Afinal de contas Os heels também Têm de ter Algumas Algumas vitórias Hoje Para isto não ser um Pay per view Só de Os faces ganham Isto não é assim Por isso Eu acredito mesmo que Gunner e James Thorne Perca os títulos Seja contra O que eu acredito Sejam os As pessoas que vão avançar Da Gauntlet Seja o Joseph Park E o Eric Young Ou Outras Ou uma outra das equipas Menos o Robbie E o Jesse Se o Robbie E o Jesse Ganhassem os títulos Do tag team Já imaginaram isso Enfim Avançando TNA Knockouts Title Triple Threat Match Brooke Contra Gail Kim Contra A campeã ODB É verdade É assim Porquê que a ODB Há de perder o título Aqui Sinceramente Há muita gente E já A ODB Está só a segurar o título Ela não se aguenta Como A líder A campeã Da divisão de knockouts Porque não Não podemos experimentar isto Porque sinceramente A Brooke Está associada A Jesse E os 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 Jesse Aquele que já provou Mais do que qualquer outra pessoa Dentro daquela roster Que é A knockout De destaque Na TNA Ela é tipo Ela não precisa exatamente Daquele título Gosto que ela lute Pelo título Porque afinal contas Dá para Assim Podemos vê-la a lutar Mas sinceramente A ODB Ainda há pouco Ganhou recentemente O título A Mickie James Por isso Acho que não é Nenhuma destas duas Que vai ganhar o título A ODB Estou a gostar bastante Da construção Que está a ser feita Da Lady Tapa Como uma Grande força destruidora Considero até que seja possível Que Lady Tapa Marque a sua presença Até não digo no combate Mas Depois do combate É sim A mulher tem de causar Algum impacto Para tornar credível Para ganhar o título Das knockouts Por isso Para preparar no futuro Um combate entre a ODB E a Lady Tapa Por isso Até lá Eu considero que a ODB Saia de Bound for Glory Com o título das knockouts A seguir A seguir Um combate Que foi marcado Mesmo há Há duas semanas Kurt Angle Contra Bobby Roode Kurt Angle Que vai ser Vai ser Já foi anunciado Como sendo O Hall of Fame Inducted Deste ano Do TNA Hall of Fame Contra um homem Que eu considero que Caso a TNA dure Até a altura Em que ele Esteja na altura De ser Introduzido No Hall of Fame E seja Porque Bobby Roode É um dos melhores Heals Dentro da TNA É um gajo Espetacular Dentro daquele ring E está a ter Um combate De carreira Diga-se Contra Kurt Angle No maior Pay-per-view Da TNA Por isso Isto é um combate Que ainda Vai solidificar mais A posição de Bobby Roode Dentro daquela empresa O homem Está a provar Contra um dos maiores Nombres da indústria De wrestling Que ele consegue Aguentar-se à bronca E não é por ser Ali na TNA Que é desculpa Ah Se o Bobby Roode Não tiver grande combate Na TNA Isto não há problema Não, não Seja Na TNA Seja na WWE Ele está a ir Contra Kurt Angle E Kurt Angle É um nome Que tem peso No wrestling Por isso Eu espero que saia daqui Um ótimo combate Possivelmente Com alguma Participação Da parte dos Bad Influents Visto que Daniels e Kazernian Juntamente com Bobby Roode Compõem os Ego No entanto O Kurt Angle Não acho Que esteja lá Numa atitude De ah Passar a tocha Para a próxima geração Porque Não sei Acho que ainda é muito cedo Para o Kurt Angle Apesar de já estar agora A entrar no Hall of Fame Da TNA E estar a dizer Prontos Agora Vou passar a tocha Para os Para a próxima geração E enquanto sim Bobby Roode é a próxima geração De wrestling Se não for já Atual Eu não considero Que o Bobby Roode Saia daqui vencedor Por isso Kurt Angle Vai ser uma boa luta Espero Kurt Angle Vai ser daqui O vencedor Nesta noite No Mouth for Glory A seguir Um combate Que muita gente está a dizer Isto não faz sentido nenhum Mas que é isto Sting Contra Magnus Dois membros Da Main Event Mafia Decidiram Olha Tu não tem nada Para fazer no Bound for Glory Eu ando a perder Vamos lutar Ok Está combinado E não sei como Ou para que Esta situação Envolveu-se Em todo o aspecto De ah Dixie agora é heel Por isso Vai se meter Na cara Todos os babyfaces E vai lhes dar Na cabeça É escusado Eu acho que este combate Só por si Cujo O intuito Do combate É mesmo Olha Está aqui o Magnus Olha o Magnus Ele está com o Sting Olha o Magnus Ele está com o Sting Ele é o futuro E o Sting é o passado E o futuro Vai ultrapassar o passado Pelo menos Se não Para que é que Haviam de dar Tantas derrotas Ao Magnus Dizem que ele é o futuro E estão sempre a fazê-lo perder É porque Estão a prepará-lo Para uma grande vitória E sinceramente Dentro da roster atual Da TNA Fora o campeão O Sting é um grande nome E pronto Fora também o Cartangle Que já está ocupado Com o Bobby Roode Sim Sting Considero que seja Um bom nome Para Magnus Se provar E dizer Eu sou o futuro Da TNA E como ele está A ser apostado Como o futuro da TNA Eu considero Que ele ganha este combate É outro combate Que eu espero que Que seja muito bom Porque afinal de contas Temos um Magnus Que se está a provar Ao mundo A dizer Eu consigo aguentar-me Com o Sting Por isso É bom que seja Um grande combate E finalmente O main event Da noite AJ Styles Contra Bully Ray Num No Disqualification Match É verdade Dixie Carter Anunciou isto Depois do Impact Acho que foi pelo Twitter O combate pelo título mundial Vai ser No DQ Ora bem Isto é uma variável Que eu acabei de saber Tipo Enquanto estava a preparar o show Por isso É complicadíssimo Colocar este tipo De estipulação em jogo Porque é assim Por um lado Se a estipulação Não estivesse em jogo Dentro do combate Se fosse um combate Completamente normal Havia possibilidade Prontos A Dixie sempre pode Mandar alguém Se ela não quer mesmo Que o AJ Saia de lá Com o título Manda alguém E causa uma desqualificação E o título Não sai do Bully Ora bem Agora Visto que isto é No Disqualification Temos também aqui A questão De que existe Um pequeno rapazito Que estreou-se agora Por promos apenas Na Tiena É chamado EC3 Ethan Carter III E para quem não apanhou No último Impact Ele disse que ia Ia fazer a Tia Dixie Ficar orgulhosa dele E já disse Que vai aparecer No Bound for Glory Mas ainda Não sabemos Aonde é que ele vai aparecer Por isso Qual seria a melhor altura Para uma nova estrela Com uma gimmick Que está alinhada Ao pé Da Dixie Que acabou de ser Hill Qual seria o melhor Momento Para este homem Fazer um Um nome E criar um impacto Do que no Main Event Do Bound for Glory E acostar o título Ao AJ Styles Por isso E quanto eu gostava Muito Muito Mas mesmo muito De ver o AJ Styles Como campeão mundial Da TNA Eu considero que Bully Ray Graças a uma intervenção Do Ethan Carter Saia de lá Com o título E enquanto isto Não tem nada a ver Sobre o início O fim Aliás Dos Jason Aids Que podem até Desfragmentar-se Nas próximas semanas E o Bully Ficar com o título Ali O que é que eu faço Agora Todos protegido Eu acho Que vai ser Um momento Vai ser um momento De Ethan Carter Fazer o impacto E criar Uma possível Feud Com o AJ Styles Que Prontos Safa De certa maneira A situação De ah O AJ vai ganhar O título E vai-se embora Porque era uma coisa Que eu gostava de ver Muito a Tiana E fazer Tentar esse tipo De storyline Que o que a WWE Fez não foi assim Grande coisa E Criar uma nova estrela Ethan Carter The Third E C3 E colocá-lo Ao pé do AJ Styles É pá É uma feud Que faz Com que Cria É uma feud Que cria Uma estrela E depois O título mundial É pá Alguma coisa Eles devem conseguir Para 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 entreter o Bully Por isso Por muito que eu gostasse Ver o AJ A sair lá com o título Eu considero mesmo Que Bully Ray Devido A intervenção De terceiros Saia Do Bound for Glory Com o título mundial E bem meus amigos Este É Esta foi a análise Antevisão Aliás Do Bound for Glory No geral Eu espero que isto seja Um bom pay per view Agora muita gente Para dizer Ah Isto é TNA É preciso ter sempre Um pé atrás Eu próprio disse isso Já disse isso Uma vez Mas é assim Vejam Se vocês não são fãs De TNA Para já Para que é que viram o vídeo Espetáculo Acho bem que vejam Os vídeos de TNA Mesmo que não vejam TNA Mas Para os fãs de TNA É pá Tem amigos Que só vêem WWE Metam-nos a ver O Bound for Glory Porque é assim Eu comecei a ver TNA No ano passado No Bound for Glory E devo dizer Que não me arrependo Apesar de Um ou outro Soluço Que uma pessoa fica Eu quero desligar Eu quero desligar isto Eu quero desligar isto Eu quero desligar isto Mas eu não desliguei E continuei a ver Por isso Se tem um amigo Que Ah Só vê WWE E é pá Metam-no a ver O Bound for Glory Mas bem Vamos passar Para o nosso Finisher De destaque de hoje Que vai ser a honra De um homem Que já vai ser honrado Este fim de semana Pelo TNA Hall of Fame Nada mais Nada menos que o senhor Kurt Angle Um dos seus finishers O Ankle Lock Que Deve dizer Que é uma coisa Completamente devastadora E Tão simples É devastador Na sua simplicidade Porque afinal de contas Alguma vez Já vos trouxeram O turnozel É uma dor Do É horrível É horrível E é assim É assim que se partem Turnozelos Tipo Aquilo Aquela maneira De estar ali A virar Uma parte Do nosso corpo Que não é suposto Virar daquela maneira É Terrível A dor E É um finisher Que É tão É tão Kurt Angle Não é É um finisher Que já está com ele Desde Praticamente o início Da carreira E é um finisher Tão Tão Kurt Angle E é um bom finisher Meus amigos Este é o vídeo Muito obrigado Pela vossa presença Como sempre Não deixem de passar Pelo facebook Do Smartdown Em facebook.com Barra Smartdown Oficial Também vos convido A passar Pelo Mel canal Do Wrestling Traduzido 776151 Sempre novo conteúdo A ser adicionado Todos os fins de semana E Claro Tivemos agora A antevisão Do Bound for Glory Quarta-feira Vamos ter a análise Deste grande Grande evento De TNA Por isso Até lá Meus amigos Fiquem bem Tchau Tchau